Bom dia, Minas! Oferecimento UQ Minas. Inscrições abertas para transferência e nova graduação. Olá, muito bom dia pra você! Bom dia! Seja bem-vindo ao novo Bom Dia Minas. Aqui você sabe que vai encontrar as principais notícias do Estado para começar o dia bem informado, agora num jornal mais dinâmico, mais interativo, mais bacana. Bom dia, Minas! Está de cara nova e você já percebeu, né? Novo visual gráfico, nova iluminação, novas cores, sem bancada. Agora, nada de apresentador sentado não, viu? Ah, meu salto alto é claro. Ah, vou conversar com o figurinista já. Mas é bom que a gente já começa o dia malhando, fazendo exercício, viu, Gabriel? É isso aí. Olha, tem um super telão, né, Gabriel? É isso aí, tem um super telão, ele continua com a gente. A gente vai trazer tudo o que você precisa saber sobre o trânsito, o tempo, os serviços do seu bairro, da sua cidade, além das entradas ao vivo com os nossos repórteres espalhados por todo o Estado. Gente, você vai ver que jornal bacana nós vamos fazer a partir de hoje com a sua ajuda e a sua participação. Você pode interagir com a gente, poste a sua sugestão e o seu comentário nas redes sociais, presta atenção, hein, com a hashtag BDMG. É um bom dia, Minas, cada vez mais junto com você. E nesse telão aqui, olha só comigo, a gente vai mostrar as artes, os gráficos, tudo para que a notícia chegue melhor para você. Eu já vou estrear o telão, olha, para te dar um bom dia, mais interativo, mais moderno, olha aí, que bacana. Já estou estreando o telão, viu, Gabriel? Olha aí, bom dia para você mais uma vez. Super bacana, né, Mari? Veja agora os destaques desta primeira edição do novo Bom Dia, Minas. Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2017. Mãe e filha morreram depois que o carro em que elas estavam caiu em um córrego no sul de Minas. O acidente aconteceu quando elas voltavam de uma festa. E o Bom Dia, Minas, vai mostrar também. Seis pessoas ficaram feridas depois que um micro-ônibus tombou na capital. O motor pifou bem na hora de subir uma rua. Peritos começam a investigar a queda de um avião experimental no sul de Minas. Uma família viajava na aeronave e uma mulher morreu. Fim de semana violento na região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos nove homicídios foram registrados entre a manhã de domingo e a madrugada de hoje. E veja ainda, Nova Serrana, no centro-oeste do estado, está entre as 14 cidades mineiras que vão receber a ajuda do governo federal. Moradores tentam se recuperar dos estragos provocados pela chuva. A partir de agora, no Bom Dia, Minas. E a gente já veio uma imagem ao vivo de Belo Horizonte. Manhã com o céu nublado, termômetros marcando 21 graus ao longo do dia. A máxima pode chegar aos 29. A umidade do ar está em 80%. Agora, seis horas e quatro minutos. Gabriel, a gente começa com a notícia do sul de Minas. Olha só, peritos estão investigando as causas do acidente com um monomotor no fim de semana lá na região. Pois é, Mara, ontem foi enterrado o corpo da fisioterapeuta que morreu na queda da aeronave. O marido e a filha dela ficaram feridos. E aí E aí Obrigado.